Você já se perguntou qual é o carro mais econômico para você que é motorista de aplicativo ou pretende ser motorista de aplicativo e quer entrar nas plataformas digitais com o carro mais econômico que vai dar maiores ganhos nas plataformas? Então segue aqui a lista dos 10 carros mais econômicos de 2021 segundo o Inmetro. Olá meu querido amigo motorista de aplicativo, me chamo Romário Fernandes, sou motorista de aplicativo aqui de Fortaleza, no Ceará, desde 2016, esse é o meu canal, o meu do Romário Fernandes, então você que está chegando aí com nós, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e ficar atualizado de tudo que acontece nas plataformas digitais. Você sabia que anualmente o Inmetro faz o ranking dos carros mais econômicos? Aqueles que bebem um pouquinho menos, meu irmão, porque a gasolina está cara demais. Então eu vou passar para vocês aqui, meu irmão, os 10 carros mais econômicos para você que pretende ser motorista de aplicativo ou já está nas plataformas digitais e quer trocar o seu carrinho. Em décimo lugar da nossa lista nós temos o Renault Logan Zen 1.0. Esse carro tem um consumo de nada mais nada menos do que 9.3 km no álcool na cidade e 10 km na estrada. Na cidade o seu consumo aumenta para 13.6 km com litro de gasolina na cidade e na estrada o seu consumo aumenta para 14.2 km por litro. Em novo lugar da nossa lista nós temos o Volkswagen Voyage 1.0 aro 14. Segundo o Inmetro, esse carro faz um consumo em média de etanol na cidade de 8.9 km por litro de etanol na cidade e na estrada o seu consumo aumenta para 10.6 km por litro de etanol na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta na cidade para 13.4 km na cidade e na estrada o seu consumo vai para quase 16 km, precisamente 15.6 km por litro na estrada. Em oitavo lugar da nossa lista nós temos o Fiat Cronos 1.3. Esse carro ele tem um consumo de etanol na cidade de 9 km por litro de etanol na cidade e na estrada o seu consumo só vai para 11 km por litro de etanol na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta e na cidade esse carro faz nada mais nada menos do que 13 km por litro na cidade e na estrada, meu irmão, ele faz 15.6 km a 16 km por litro na estrada. Em sétimo lugar da nossa lista nós temos o HB20 Sense. É assim que eu falo? É, é Sense, é esse negócio mesmo. Gente, esse carro ele tem um consumo de nada mais nada menos do que 9.5 km por litro de etanol na cidade e 10.5 km de etanol na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta para 13.3 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada esse carro faz mais de 15 km com 1 litro de gasolina. Eita bichinha econômico! Antes da gente falar o sexto lugar da nossa lista eu já peço aqui que você possa se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, deixe aqui no comentário se você está pensando em trocar o carro agora, se você já é motorista aplicativo e está pensando em trocar carro ou se você está pensando em entrar nas plataformas digitais e quer encontrar aí o carro mais econômico para você ter maiores ganhos. E vamos agora para o sexto lugar da nossa lista com o Fiat Argo 1.0. Meus queridos, esse carro faz nada mais nada menos do que 9.8 km com 1 litro de álcool na cidade e quase 11 km com 1 litro de álcool na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta aí para quase 14 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada esse carro faz mais de 15 km com 1 litro de gasolina. Agora o nosso top 5 dos 5 carros mais econômicos do Brasil segundo o Inmetro. E em que lugar nós temos o Fiat Mobi Eise? Esse carro faz nada mais nada menos do que 9.7 km com 1 litro de álcool na cidade e na estrada o seu consumo aumenta aí para 11 km com 1 litro de álcool na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta aí para 13.7 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada, meu irmão, esse carro faz mais de 15,5 km com 1 litro de gasolina. Em quarto lugar da nossa lista nós temos o HB20S Platinum. Menino, que nome bonito. O HB20S Platinum faz nada mais nada menos do que 9.8 km com 1 litro de álcool na cidade e na estrada o seu consumo com álcool vai para quase 12 km com 1 litro de álcool na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta para 13.7 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada o seu consumo sobe aí, meu irmão, para quase 16 km com 1 litro de gasolina na estrada. E quem será que está no nosso pódio dos 3 carros mais econômicos do Brasil? Antes de eu falar dos 3 carros, já pergunto novamente para você. Deixa aqui no seu comentário o que você está achando desse vídeo e se você já tem ou já comprou algum desses carros. Em terceiro lugar da nossa lista nós temos o Chevrolet Onix 1.0 Edge. Gente, esse carro faz nada mais nada menos do que 9.9 km com 1 litro de álcool na cidade e na estrada o seu consumo com 1 litro de álcool vai para quase 12 km com 1 litro de álcool na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta, meu irmão, para 14 km com 1 litro de gasolina na cidade e quase 17 km com 1 litro de gasolina na estrada. Em segundo lugar da nossa lista nós temos o Queridinho dos Compactos, que na minha concepção não é um carro tão confortável, mas para quem pretende ser motorista aplicativo os ganhos aumentam muito porque esse carro, meu irmão, é muito econômico. Em segundo lugar da nossa lista nós temos o Renault Kildlife 1.0. Gente, esse carro faz 10.3 km com 1 litro de álcool na cidade e 10.8 km com 1 litro de álcool na estrada. Em compensação da gasolina o seu consumo aumenta drasticamente para 15 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada o seu consumo aumenta, meu irmão, para 16 km com 1 litro de gasolina na estrada. E em primeiro lugar da nossa lista, o nosso campeão, segundo em metro, o carro mais econômico do Brasil é o Chevrolet Onix Plus LT 1.0. Esse carro, gente, faz mais de 10 km com 1 litro de álcool na cidade e na estrada o seu consumo com 1 litro de álcool vai para quase 13 km com 1 litro de álcool na estrada. Na gasolina o seu consumo aumenta drasticamente, gente, para quase 15 km com 1 litro de gasolina na cidade e na estrada, meu irmão. Esse carro aí faz quase 18 km com 1 litro de gasolina. Então, gente, vamos aqui relembrar quais são os 10 carros mais econômicos do Brasil segundo em metro. Em décimo lugar nós temos o Renault Loga Zen 1.0. Em número lugar nós temos o Volkswagen Voyage 1.0 Rodas Aro 14. Em oitavo lugar nós temos o Fritz Kronos 1.3. E em sétimo lugar nós temos o HB20 Sense. Em sexto lugar nós temos o Fiat Argo 1.0. Em quinto lugar nós temos o Fiat Mobi Easy. Em quarto lugar nós temos o HB20 S Patino. Em terceiro lugar nós temos o Chevrolet Onix 1.0. Em segundo lugar nós temos o Renault Q de Life. E em primeiríssimo lugar nós temos o Chevrolet Onix Plus 1.0 LT. Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos motoristas aplicativos. E vamos que vamos até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, tchau.